A polícia para a direita marquei o serviço para Charles, levantou, Renato de cabeça, gol! Gol! Renato para o Flamengo! Um cruzamento perfeito, perfeito do lateral Charles! Renato sumiu sozinho e de cabeça joga do fundo, abrindo o marcador do Maracanã, na marca de 10 minutos, 7 minutos no primeiro tempo! Começa bem o Flamengo, Flamengo, Olímpia a zero e todo mundo corre para abraçar aquele moço! Da rubro negra número 7 o Renato Gaúcho, da luma de felicidade a luta rocida do Flamengo em todo o Brasil! Abre o peito e grita comigo! Vai, vai, tristeza! Posição, Marcelinho, Marcelinho lá na contramão vai para a esquerda, vai bater de perna direita, primeiro pau está o casão! Juro Baiano, Rondon Valí, levantou a atenção, Casa Grande de cabeça, gol! Gol! Casa Grande! Casa Grande para o Flamengo! Bonito cruzamento do escanteio! Casão subiu, virou de cabeça, jogou do outro canto e ela foi para o fundo! A rei de balançou da Maracanã, 36 e meio, 36 e meio no primeiro tempo! Aumenta o melão, agora Flamengo 2, zero para o Olímpia e todo mundo corre para abraçar aquele moço! Da rubro negra número 9, Walter Casa Grande Júnior! Salou uma de felicidade, alô galera, a rubro negra em todo o Brasil! Abre o peito e grita comigo! Vai, vai, tristeza! Pênalti em favor do Flamengo, você que está em casa! Lado esquerdo das cabines de rádio do Maracanã, a Júnior Baiano para a cobrança! Eu não gosto de zagueiro bater no pênalti não, Valdir! Mas ele está treinando muito bem, cobrança de pênalti, o Júnior! Ele é hoje o cobrador oficial do Flamengo! É! Palavras do técnico Júnior! Quem diria! É, no meu tempo de boleiro, eu jogava na linha, o zagueiro bater pênalti e ia embora! Eu tentei a peripatia, Júnior! Hã? Não! Quem batia? Não chegava nem perto! O Júnior era saqueiro e batia pênalti! Você nunca foi saqueiro, você foi enganador! Vai tomando posição ali, Júnior Baiano, expectativa aqui do Maracanã, Flamengo pode fechar o caixão no Oribeiro do Paraguai! Prepara-se, Júnior Baiano! Guarda-se o da orientação, não quer ninguém ali! Pênalti em 14 e meio, prepara-se o Júnior Baiano, bateu, é gol! Júnior Baiano para o Flamengo! O meu bateu, bonitinho, bonitinho, jogou o rasteirinho, ela foi para o fundo! E a rede balançou na marca! 16, minutos 16 do segundo tempo! Aumenta o Mengão! Agora Flamengo 3, 0 para o Olímpia e todo mundo corre para abraçar aquele moço! Está rubro-negra, número 3, o Júnior Baiano, grandalhão, cumpridão! Caramba de felicidade, alô galera, rubro-negra! Abre o frente e continue gritando comigo! Bye, bye, Tristina! É, bateu bonito, bonitinho, Júnior, o Maritão! Errando a língua de muita gente, Júlio César! Ele correu para a bola de perna direita, bateu no canto direito, o goleiro batalha foi para o canto esquerdo! Com categoria, Júnior Baiano faz o terceiro gol do Flamengo! Escreve o nome dele na Supercopa da Libertadores da América e pode dar a classificação do Mengão! Flamengo 3 a 0!